Cumprimento a todos com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Ouçam o que as Escrituras falam sobre ser fiador. Provérbios capítulo 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? E, preciosos irmãos, pagar as contas em dia é uma responsabilidade moral. Pagar as contas que outros fizeram é uma dor de cabeça sem igual. Ser fiador é assumir pelo outro o compromisso de que, se ele não pagar suas dívidas no tempo certo, nós pagaremos. Não raro, pessoas bem-intencionadas se tornam avalistas de pessoas desonestas, as quais contraem dívidas com a clara intenção de não as pagar. O fiador torna-se, então, o responsável legal por saltar essa dívida, caso o titular do débito se furte a fazê-lo. Assumir, portanto, esse compromisso é correr um risco enorme que pode trazer transtornos emocionais, interpessoais e financeiros irremediáveis. O texto alerta para o risco de o fiador perder tudo que tem, inclusive sua própria cama, deixando, assim, sua família desamparada. Algumas pessoas ficam constrangidas de dizer não a um amigo que lhes pede esse favor encarecidamente. Outras querem demonstrar uma bondade robusta e se oferecem para serem fiadoras. O resultado dessa postura irrefletida pode ser fatal. A bancarrota financeira e o colapso dos relacionamentos podem ser os frutos amargos dessa decisão insensata. Não assuma compromisso pelos outros. Cuide de seus próprios negócios. Tenham um bom dia sob as mãos do Todo-Poderoso. Amém. Jesus me segura na minha jornada. Não me deixe cair. A luta é pesada. Já estou na estrada. Confio em ti. Eu não tenho medo, em tudo percebo que estás sobre mim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim O crente não cansa, tem esta esperança e vive assim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim O crente não cansa, tem esta esperança e vive assim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Obrigado.